Você sabe o que são as startups? São pequenas empresas que nascem de ideias inovadoras, portanto, têm grande potencial para crescer. Hoje, elas são mais de 13 mil em todo o país. E para incentivar esses negócios inovadores, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco legal das startups. A nova lei vai facilitar o empreendedorismo e atrair investimentos. O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi desenhado para modernizar o ambiente de negócios no Brasil, facilitar a atração de investimento e abrir novas oportunidades econômicas. A lei criará um ambiente favorável para o surgimento e crescimento de empresas nascentes de base tecnológica, com redução dos custos, desburocratização e simplificação, transformando o Brasil no país das startups. O marco legal das startups define como uma startup uma empresa com modelo de negócio, produto ou serviço inovador. A receita bruta anual deve ser de até 16 milhões de reais. E a startup deve ter, no máximo, 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Geralmente, as startups atuam na área da tecnologia e trabalham com uma ideia nova e diferente. O marco legal permite que startups possam participar de licitação pública. E agora, essas empresas inovadoras podem receber recursos de outras que têm obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O marco simplificou as sociedades anônimas, deixando de exigir uma série de pontos que tornavam essas sociedades mais caras, e, portanto, apesar de elas serem as mais adequadas para startups do ponto de vista de segurança jurídica, acabavam não sendo adotadas por conta do custo.